Apresentação Eduardo Araújo Olá apresados ouvintes da Rádio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos com o programa Analisando os Fatos. Estou eu aqui novamente junto dela, estávamos juntos ontem e estamos juntos hoje novamente. Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Obsessores e obsediados. É, nosso querido Marco Antônio Pereira teve um imprevisto, não pôde vir. Maria de Fátima Miranda foi acionada. Deus seja louvado, né? Estamos juntos hoje, eu e Miranda e vocês, nossos ouvintes, para estudarmos aqui um programa Analisando os Fatos, que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos trazer uma matéria da Folha Espírita, cujo título é A Influência Moral dos Médiuns nas Comunicações. Um tema muito importante, de grande relevância para nós espíritas e também para não espíritas, porque a mediunidade, ela não é exclusividade de espíritas. A mediunidade sempre existiu. Encontramos a mediunidade em todos os campos do saber humano, mesmo entre aqueles que sequer acreditam na existência de Deus e dos espíritos. Então, médiums existem em todas as religiões, em todos os países, em todas as classes sociais. A mediunidade é algo inerente ao ser humano, independente da crença ou da não crença. E hoje nós vamos ver qual a influência da moral do médium em qualquer comunicação espiritual. Claro, para nós espíritas isso tem um significado muito profundo. Nós que lidamos com a mediunidade nas casas espíritas, seja trabalhando como médiums, seja como frequentadores de uma casa espírita, seja como leitores de obras psicografadas, como saber se uma obra é confiável, se não é, se um médium é confiável ou se não é. Temo bastante complexo que nós vamos tentar desenvolver aqui ao longo do programa. Você pode participar do nosso programa. Você que nos escuta aí pelo seu radinho de pilha e radinho elétrico, no ZYJ462 1400 kHz AM, você pode ligar para a gente no telefone 3386 1400, 3386 1400, quem está lá é a Cheilinha. Não é a Cheilinha, é a Leilinha. Cheilinha está lá na frente, a Leila que estaria a postos hoje. Então a Leila já está prontinha para atender vocês. E nós mandamos um grande abraço a vocês carinhosamente. que vocês escutam a Rádio Rio de Janeiro quase que 24 horas por dia no seu radinho. Um grande abraço. Que Jesus abençoe o seu lar, que as ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro possam levar muita paz aos seus lares. Mandar também um abraço a todos que nos acompanham e participam também aqui pelo WhatsApp. O WhatsApp já está aqui aberto. Você pode mandar sua mensagem no telefone 984867633. E aí você pode fazer a sua participação com alguma pergunta ou alguma contribuição em relação ao tema. Você que é médium, você que trabalha numa casa espírita, dê o seu depoimento, fale da sua realidade como médium. Você que é um frequentador de uma casa espírita, quais são suas dúvidas em relação à mediunidade e a confiança na informação daquilo que vem através dos médiums. Enfim, todo mundo com certeza tem alguma contribuição a dar e dúvidas a tirar sobre esse tema. Você também pode nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.am.br Lá no site você vai no menu, canto superior esquerdo, opções ouça ao vivo ou veja ao vivo, para você nos acompanhar, nos ouvir e, sobretudo, poder participar também conosco. Você que também nos acompanha pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, um grande abraço a todos. Vocês que curtem, comentam, compartilham e são fundamentais na divulgação pelos meios digitais do conteúdo doutrinário espírita que a Rádio Rio de Janeiro traz para todos nós. Vamos lá, ler aqui a matéria do Correio Espírita, tratando, o título é, eu tinha trocado o nome, falei a Folha Espírita, mas é o site do Correio Espírita, a influência moral do médium nas comunicações. E a matéria começa dizendo o seguinte, por mais que nos dediquemos em estudar para a melhor compreensão da mediunidade, ainda muito pouco sabemos a respeito desse maravilhoso dom com que a soberana sabedoria do universo nos contemplou, para as mais altas e salutares tarefas de ordem espiritual. Porém, à medida que vamos sendo esclarecidos sobre a sua utilização de maneira proveitosa para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos, melhor podemos percebê-la, senti-la e presenciar seus efeitos, para entender que a chamam-nos ainda nas preliminares de suas questões tão complexas, não obstante a mediunidade da tarde todos os tempos, outorgada por Deus a todos os seus filhos. Assim, pensamos dentro de uma vasta literatura sobre este tão belo tema, algumas linhas que possam nos trazer um pouco mais de esclarecimento no propósito maior de contribuir para que nos tornemos dignos tarefeiros da área mediúnica, buscando servir cada dia a mais e melhor, tornando-nos instrumentos úteis na lavoura do mestre de Nazaré, Jesus, espalhando em nossa volta a claridade do amor em forma de caridade aos mais necessitados. E aí ele já começa a matéria do Correio Espírita citando o livro dos Médiuns, no seu item 226, onde Kardec perguntou aos Espíritos, o desenvolvimento da mediunidade guarda alguma relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E os benfeitores espirituais responderam, não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo. Prestem bastante atenção nisso, que é importantíssimo esse relato de Allan Kardec aqui sobre a mediunidade. E eu vou repetir. A pergunta de Kardec, no item 226 do Livro dos Médiuns, é a seguinte. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E os benfeitores responderam, não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se pode dar com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? E os benfeitores espirituais responderam, Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que há homens privado delas. Poderia igualmente perguntar por que Deus concede vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, mas para a odiosa tornar a sua culpa aos olhos da traição que praticou. Os médiuns, que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências desta falta. Vamos parando por aqui. A matéria do Correio Espírita vai trazendo várias passagens do livro dos médiuns que nós vamos, durante o programa, aprofundar e trazendo essa reflexão. Primeiro, a mediunidade, ela está radicada no organismo. Podemos encontrar médiuns em todos os lugares. Me recordo, já trazendo a Miranda para analisar aqui a matéria do Correio Espírita, de um amigo, esse amigo, há muitos anos, ele foi numa igreja evangélica. E entrando na igreja, ele foi atendido por uma companheira, uma obreira da igreja, e ela, ele nunca tinha entrado na igreja, ela olhou para ele e falou assim, meu filho, o Espírito Santo está me fazendo uma revelação. Aí ele arregalou os dois olhos e falou, meu Deus. E aí ela começou a falar que ele estava usando drogas e ninguém sabia disso. E ela falou, falou durante minutos com ele, dando vários alertas e situações que somente ele sabia. Ele me procurou, assustado, me contou a história, ele sabia que eu era espírita, frequentávamos um grupo jovem, espírita, e ele falou, Eduardo, como aquela mulher podia saber tudo aquilo sobre a minha vida? Eu falei assim, ela é médium. Ué, mas ela não é espírita? Eu falei, ué, mas você acha que só existem médiums no centro espírita? E aí eu expliquei para ele o seguinte, que ele perguntou, quem era o Espírito Santo que revelou tudo para ela? Eu falei, de acordo com o entendimento dos nossos irmãos evangélicos, todo espírito bom que se manifesta, eles dão o nome de Espírito Santo. e todo espírito mal eles chamam de demônio. E aí aquele companheiro acabou se tornando espírita. Mas foi dentro de uma igreja evangélica, através de uma trabalhadora humilde, simples, de Jesus, que estava ali, que ele recebeu aquele chamado, que ele recebeu aquela sacudida que fez ele acordar e despertar. A mediunidade é um dom de Deus, conforme os espíritos disseram para Kardec. A mediunidade é uma ferramenta de iluminação para o espírito imortal. Então, ela está presente em todos os tempos da humanidade. Nós vamos encontrar nos primórdios. Quando o primeiro espírito vestiu um corpo de carne na terra, de alguma forma o intercâmbio começou. Então, não dá para delimitar, começou aqui, ali, especificamente. Não é patrimônio da doutrina espírita. Todos nós sofremos influências espirituais e exercemos também essa influência. Agora, a mediunidade estudada a nível dinâmico e ostensivo, aquela que pode ser percebida, avaliada, essa, nem todos os homens portam. Para que alguém reencarne na condição de médio, existe toda uma preparação para que a organização física dele, no momento idealizado, no planejamento reencarnatório, possa ver a eclosão dessa mediunidade. Ela tem ligação direta com o perispírito. Nenhum espírito se manifesta no mundo físico sem a contribuição de um médio de alguma forma. E, no intercâmbio, o espírito liga-se ao perispírito do médio, aquele que vai dar a comunicação. E aí, nós vamos abordar o tema que é justamente a influência moral do médio. porque, sendo uma ferramenta neutra, aqueles que não amam, não perdoam, se louco, completam com o mal, são instrumentos de espíritos que se assemelham nos seus pendores. Mas, conforme o homem vai se educando, vai se iluminando, o perispírito dele vai tornando-se também mais leve, mais sutil. E, dessa forma, os espíritos mais adentados, mais elevados, podem usá-lo como instrumento de edificação do bem por onde passa. É verdade que, no momento mediúnico, por necessidade daquele que está ali presente, precisando de ajuda, um bom espírito pode se valer de um médio, ainda que se locuplete em condições inferiores, mas em situação de emergência, não é por uma companhia que se estabeleça de acordo com a sintonia. Você fala isso, eu me lembro de mais um caso, sou o homem dos casos. Antes de eu me tornar espírita, eu conheci uma médium que me ajudou muito à época, porque eu contei essa história, eu achava, ou pelo menos eu cheguei aí numa cartomante com a minha mãe e a cartomante falou que tinham feito um trabalho para o meu pai e que tinha pego em mim. E aquilo foi um desespero, porque eu sempre fui medroso. Imagina naquela época que eu não tinha conhecimento. E essa médium, que eu acredito que era da Umbanda, ela dava consultas na própria casa dela. E durante algum tempo foi lá que eu encontrei pelos espíritos, que à época eu nem entendi o que era, a ajuda. E vinha um espírito que se designava uma vovó e ela conversou comigo, me acalmou bastante, me tirou aquele medo, ela me deu segurança e ela ia me conversando comigo, me contando coisas, me falando coisas e eu sempre ficava surpreso, porque ela falava coisas que só eu sabia. E foi um espírito que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida, porque foi alguém que me ajudou muito, que abriu esse caminho que hoje eu estou. Só que essa médium, com o decorrer do tempo, ela começou a ter uma conduta equivocada, porque começou a envolver dinheiro, começou a se envolver em outras situações e a mediunidade dela começou a entrar em desequilíbrio. Nós nos afastamos, naturalmente, daquela casa e eu fiquei muito triste, porque ela era um instrumento que eu conversava com aquele espírito que me fazia tão bem. Apesar daquele espírito me dizer o seguinte, sempre que você precisar de mim, me chame, eu estaria ao seu lado. E certo dia, eu chamei esse espírito em pensamento, em oração e eu senti a presença dele junto de mim. Mas eu fiquei com aquela coisa, eu queria falar com ela. E aí uma tia minha conheceu uma médium que atendia em um determinado local, no morro aqui do Rio de Janeiro. E aí falou, Eduardo, eu conheci uma médium que ela recebe aquele mesmo espírito que você falava. Eu falei, mas é mesmo? Tem como? Eu não tinha a menor ideia. E ela falou, eu acho que sim. E ela não cobra nada, que é uma outra coisa importante, Miranda, e prezado ouvinte que a gente tem que analisar aqui depois, é essa questão de você que é médium dar de graça o que de graça recebes. Lá fomos eu e minha tia lá para o morro. Subimos o morro, fomos para a casa da senhora e essa senhora sem eu falar nada, era a primeira vez que nós entrávamos lá, me atendeu com muito carinho e o espírito veio através dessa senhora. E aí ela deu um sorriso e falou assim, você me achou, meu filho? Olha como eu fiquei emocionado. E aí ela falou assim, eu não estou mais lá com aquela médium. Ela usou um outro termo peculiar, mas ela quis dizer isso, eu não trabalho mais com aquela médium porque ela se desvirtuou. mas nós estamos aqui agora e eu nunca te deixei, estive sempre ao seu lado. E eu acabei indo lá mais uma ou duas vezes e não voltei porque pouco tempo depois eu viria a conhecer a doutrina espírita e entendi que não havia essa necessidade. Então eu lembrei dessa história que foi muito marcante para mim porque a Miranda falou que mesmo entre médiums às vezes equivocados, quando necessário a espiritualidade vai se utilizar da mediunidade dele para fazer o bem. Sim. E quando acontece a suspensão da mediunidade é uma grande bênção. Porque sendo ela um recurso de iluminação para o espírito, quando mal utilizado é você pegar os recursos que poderiam levá-lo ao céu e se dirigir para o inferno. Então aquele médium que tem a suspensão da sua mediunidade passa por uma situação grave, mas ainda assim deve agradecer a Deus. Porque usando essa ferramenta de forma equivocada vai se comprometer mais ainda. No capítulo da coletânea de preces, quando vai fazer o prefácio da prece para os médios, Kardec coloca muito bem que para se conhecer o espaço, Deus deu ao homem a condição de conquistar o telescópio. Para devassar o micro, o microscópio. Mas para penetrar no mundo espiritual, deu a faculdade mediúnica. Então todos nós de alguma forma temos possibilidade de amadurecer as nossas percepções espirituais, mas aqueles que reencarnam com a mediunidade organizada de forma eclodida, de uma maneira dinâmica, como diz o Herculano Pires, tem uma ferramenta que precisa ser usada com muita habilidade, com muito cuidado. Daí que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se, para que ele não se enche de orgulho, para que ele não se envaideça e confunda-se com o conteúdo que os espíritos trazem. Toda sobriedade que pode vir através de um médio, quando vem uma informação, uma mensagem edificante, ele tem que tomar consciência de que aquela mensagem alguém está oferecendo para trabalho próprio dele. E aqueles que compartilham a mensagem ouvindo ou lendo vão se iluminar junto. Mas nós vamos observar também no livro O Consolador, na pergunta 382, Emmanuel diz assim, qual a verdadeira definição de mediunidade? E responde, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sob toda a carne prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Mas nós vamos observar que toda a história... Você não vai observar nada, Maria de Fátima, você tem que observar o relógio. Sim! Porque já estamos chegando no intervalo, o Claudinho já está em pânico. Não tem problema. Mas já já voltamos. Nós continuamos daqui a pouco. Com o programa Analisando os Fatos, falando sobre a influência moral do médium nas comunicações espíritas. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor. Vem aí a prova do Enem. Experto, se prepare bem. Cheque informações do cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem. 20 anos de Enem. Provas dia 4 e 11 de novembro. Os portões fecham às 13 horas. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Olá pessoal, eu sou o Carlinhos Conceição. Vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Neste CD, estou cantando o consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade. A caridade como expressão máxima do amor. O livro dos Espíritos, numa canção inédita. Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Olá, aqui é o Miguel Vitoriano do Madrigal Alvorada. Convido a todos vocês para o 2º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro que acontece no dia 11 de novembro, domingo, das 9 às 17 horas. Lá no Centro Educacional de Niterói. Na rua Itaguaí, pé pequeno, o Madrigal Alvorada e outros artistas estarão lá. Haverá bazar, barracas de livros e de alimentação. Reserve na sua agenda o dia 11 de novembro. Nos vemos lá. Um grande abraço. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias, no dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, na rua Dona Claudina 105 Meier. Este recital será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por R$ 20,00. Não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Itajara Dias, e seu filho, Vinícius Dias. Telefone para mais informações. 3648-0042 3648-0043 Você não pode perder, depois do fim, o espetáculo. Em cartaz até o dia 31 de outubro, quartas e quintas-feiras, às 19h, no Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara 17, Cinelândia. Informações 964-5064-25. Apoio SBT. 12 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos ao programa Analisando os Fatos, o programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou eu aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda e estamos com o tema que buscamos aí no site do Correio Espírita A Influência Moral dos Médiuns nas Comunicações Espíritas. E estamos analisando aqui diversas situações, já tem muitas participações, mas vale a pena a gente tentar pincelar as perguntas que já tinham ficado no Facebook. E a primeira delas, acho que é uma curiosidade de todos nós, é Miranda, podemos confiar em todos os médiuns, porque muitos de nós, em algum momento, vai entrar em contato com um médium, seja ele um médium espírita, evangélico, católico, budista, ou até ateu. Todos os médiuns, e toda informação que venha por um médium, a gente deve confiar cegamente? Olha, nos lembramos de João Evangelista quando diz assim, meus filhinhos não creiais em todos os espíritos, vê de primeiro se os espíritos são de Deus. A mesma colocação nós usamos para os médiuns, não é? Nós, na vida de relação do dia a dia, nós confiamos em todas as pessoas? Não, não é? Então, quando nós precisamos de um amparo, de orientação segura, de tranquilidade, de seriedade, nós procuramos quem? Pessoas responsáveis, idôneas, não é? Dignas. O objetivo da reencarnação é nos transformar em homens de bem. Então, quando nós precisamos lidar de uma forma responsável com qualquer coisa na vida, nós procuramos pessoas igualmente responsáveis. Podemos confiar em todos os médiuns? Olha, se nós não devemos confiar em todos os espíritos, mas observar aqueles que são de Deus, mas como é que nós vamos perceber se o médium é um médium ajustado ou não? Porque médium perfeito não existe, né? O melhor médium é justamente aquele que se esforça, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. Mas o médium está presente em vários segmentos religiosos. Então, vamos observar a conduta dessa pessoa. Porque a moral do médium não é avaliada no momento mediúnico exclusivo ou na reunião mediúnica ou dentro da casa espírita, simplesmente. A influência moral do médium está presente na vida do ser humano que ele é. O que ele faz, as escolhas dele, o comportamento dele, a maneira de lidar e tratar os outros, não é? A maneira de lidar consigo mesmo, porque o orgulho e o egoísmo acontecem de forma tão sutil e às vezes nós nos arvoramos de criaturas que já estamos agindo de forma sóbria e estamos mesclando as nossas imperfeições morais. Então, todos nós somos extremamente vulneráveis e frágeis. Refletimos que, com raras exceções, os médios são grandes fracassados do passado. Aqueles que vêm com a mediunidade tão ostensiva, ele tem um comprometimento moral muito grave. Nos lembramos da dona Ivone, que foi suicida por várias vezes e, através da mediunidade naquela encarnação, ela veio com a tarefa de corrigir-se perante a lei, de harmonizar-se com a própria consciência. Então, podemos confiar em todos os médios? Nós confiaríamos em todos os homens? Ou então, o espírito que desencarna, ele passou a ser bom só porque ele desencarnou? Então, temos que observar a conduta moral. E conduta moral não é a fala dele, nem o que ele faz ostensivamente para os outros. Os espíritos nos dizem que, se quisermos avaliar a quantas nós andamos, basta observar o que nós fazemos quando não estamos sendo observados ostensivamente. Agora, uma outra questão aqui, Miranda. Um bom médium, ele também está sujeito a equívocos, a erros? É, se não há médium perfeito, não é? E nós somos seres ainda no nível de imperfeição ostensiva, quer dizer, nós somos criaturas perfectíveis, mas estamos no momento onde a nossa maturidade moral ainda não está no ideal. Então, mesmo aquela pessoa ajustada que se esforça, ela é passível, sim, de um momento de equívoco. Lembramos sempre do livro Diretrizes de Segurança, Perguntas e Respostas, onde José Raul Teixeira e Edivaldo Pereira Franco respondem sobre mediunidade. E ali, quando vai se tratar das mistificações, a pergunta foi feita ao José Raul. E ele narra o momento que ele esteve com o Chico, onde foi tratado sobre o assunto, e Raul perguntou, algum dia você foi passivo de mistificação? O Chico falou, sim. Mas como é possível? O Emmanuel permitiu isso? Deixou? Como é que foi? Aí o Chico responde, ele permitiu que a situação se fizesse para que eu percebesse que eu não sou infalível. É isso mesmo, né? O médico que se considera infalível está a caminho da obsessão. E é uma coisa interessante, porque como nós somos ainda muito vaidosos, orgulhosos e egoístas, o desafio para nós médios começa com a própria mediunidade e como lidar com ela, uma relação nossa e os outros conosco. Sempre que no momento mediúnico alguém ouve algo, ou lê algo e desacredita, não nos cabe ficar feridos. Ao contrário, por maior que seja o desafio para ouvir a opinião do outro, temos que saber que o conteúdo veio através de nós, mas vem de algum espírito. Então, é justo que seja avaliado e analisado. Nós sabemos que quando o médio começa a se esforçar moralmente, ele vai sublimando a própria condição dele. O perispírito dele vai tornando-se mais leve e mais sutil. Então, não existe um momento mediúnico sem um nível de animismo. Nós vamos estudar isso na doutrina espírita. Então, o que acontece? Um médio que já está mais afeiçoado ao bem, ele está se elevando moralmente. Quando ele vai da passividade a um espírito superior, a porcentagem de esforço moral dele se funde com o nível de moralidade do espírito que vai comunicar-se. Então, chega uma hora que você tem dificuldade de distinguir o que é o espírito... Suponhamos, no caso, o Chico. Quando é o Chico? Quando é o Emmanuel? Porque a contribuição anímica do Chico não macula a mensagem que o orientador traz. Mas, quando o médio não tem um esforço moral, a água limpa que vem do espírito superior, ele vai tisnar, ele vai mesclar com as próprias imperfeições. Então, numa comunicação, vai sair o modismo do médio, vai sair aquelas coisas próprias do personalismo dele, mesclando com o conteúdo da mensagem. Tem aqui um companheiro que está pedindo para eu mandar um beijo para ele. Ele está sempre participando. Nosso irmão, André Cunha, ele é um bandista. E ele já mandou o zap. Ele mandou aqui pelo Facebook também. Ele diz que é frequentador do lado do terreiro Tô Bem e está mandando um beijo para a gente e nós mandamos outro para ele. E ele pergunta o seguinte, Miranda, um médium que está sobre o poder de uma obsessão... Assim, deixa eu ver... Como saber se um médium está sobre o poder de uma obsessão? Olha, Kardec nos orienta a estudar a doutrina espírita. Porque estudando e com exercício nós vamos desenvolvendo essa habilidade em lidar com as situações. E na introdução do livro dos Espíritos ele diz que não é de uma hora para a outra que nós vamos conquistar essa maturidade. Somente o estudo e a experiência vai nos afeiçoando a esse olhar de lince para perceber certas coisas. Mesmo porque tem todo o envolvimento em torno do médium e daquele que está lidando com ele. Se nós estamos em jejum e oração e jejum é vigilância moral e oração é justamente uma comunhão com o bem a espiritualidade vai nos dar vai nos capacitar de recursos de maturidade através da intuição para nos facilitar a identificar. Porque tem médiums no processo obsessivo que se apresentam de uma forma tão sutil que se você se deixa embalar simplesmente pelo papel de presente que está ali você vai cair numa esparrela. Mas se você tem a maturidade do estudo primeiro é saber qual é o objetivo de uma comunicação mediúnica tem que ser o bem a paz e o belo. Tem que estar ligado à verdade. Se é uma comunicação ou uma postura do médium que espalha cesânia desconforto moral irritação se espalha qualquer coisa que não traz a paz nem o equilíbrio ali está uma fragilidade seja do médium ou do espírito comunicante. Uma outra dúvida que é frequente também é a questão dos livros psicografados. Nós temos uma vasta literatura mediúnica e algumas pessoas até já perguntaram aqui também como é que nós podemos saber se é possível confiar ou não em livros psicografados. Qual é a maneira de a gente ter confiança daquela informação que está vindo daquele espírito através daquele médium que é real que é verdadeiro? Olha, é o básico. Quem não estuda as obras da codificação não vai ter um filtro ajustado para fazer uma avaliação responsável e segura. E nós vamos observar que existem livros psicografados que a maneira de abordar um tema facilita a compreensão de quem lê mas ele está muito bem basado naquilo que Kardec codificou organizou e catalogou nós vamos encontrar livros que não são psicografados são estudiosos da doutrina que eles são tão bem colocados tão bem tratados do tema que também auxilia na compreensão do que ele fala mas para identificar a sobriedade a autenticidade a veracidade do que ele fala tem que se conhecer a obra de Kardec fora de Kardec some-se os parâmetros de avaliação segura nós estamos por exemplo estudando aqui sobretudo essa matéria do Correio Espírita é focada em o livro dos médios de Allan Kardec no seu capítulo 20 que trata exatamente sobre a influência moral do médio é importantíssimo que a gente estude o livro dos médios sejamos nós médios ostensivos ou não é muito importante conhecer estudar se aprofundar no estudo das obras básicas mas em relação à mediunidade Kardec escreveu um livro específico para isso que é o livro dos médios é na pergunta deixa eu ver que o item está mais atrás enquanto a Miranda procura a pergunta no item 226 mesmo na pergunta número 11 ele diz assim quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração e a resposta foi querer o bem repulsar o orgulho e o egoísmo ambas essas coisas são necessárias então sempre que nós quisermos fazer uma avaliação daquilo que nos chega através de um médio e a própria situação do médio é observar a quantas a conduta dele está em relação a sinceridade com o bem a autenticidade e se não há nuance de orgulho e egoísmo naquilo que ele se apresenta tem uma pergunta aqui da Sandra da Tijuca Sandra não vamos entrar no mérito da questão de citar o nome de um médio ou outro mas a sua pergunta se determinado médio a obra dele que é uma obra muito conhecida a gente pode confiar ou não a Miranda já deu a resposta isso é uma avaliação que nós só vamos poder fazer se tivermos o conhecimento das obras básicas do espiritismo as obras fundamentais que são as obras de Allan Kardec a partir daí estaremos aptos a estudar qualquer livro e qualquer informação que venha dos espíritos e fazer o filtro sobretudo analisando a questão do médium se esse médium tem uma conduta moral equivalente àquilo que se espera que a gente encontra lá nas informações dos espíritos é importante refletir nós queremos avaliar o conteúdo para quê? para denegrir o médium ou para aprender? muito bom porque se o nosso objetivo é avaliando é aprender nós já estudamos a fonte então tudo que nos chega nós remontamos a fonte né? todo livro que nós vamos lendo aquilo que nos soa estranho a gente vai marcando e depois vai conversar no estudo em grupo ou então busca as obras de Kardec já para tirar a dúvida é verdade o Marcos da Piedade ele pergunta o seguinte o espírito de luz pode fazer comunicação com os médios do planeta Terra? ele deve estar falando aqui de espíritos puros né? Kardec a partir do item 100 de o livro dos espíritos ele vai fazer uma classificação né? das categorias né? dos espíritos puros espíritos bons espíritos imperfeitos um espírito puro pode se comunicar através de um médium? ele fala em relação ao planeta Terra planeta Terra e está falando do nosso sistema solar né? porque nós ficamos assim nós ouvimos muita coisa e nós respeitamos o que nós ouvimos mas ao nível de maturidade moral que nós estamos nós não vemos sentido e espíritos de outros sistemas solares virem ter conosco quando ainda não aceitamos aprender com Jesus né? ser espíritos de luz que ele diz do próprio planeta esse espírito de luz ele pode sim né? agora observemos quando Kardec foi organizar a codificação ele recebeu mensagem do espírito da verdade e nós vamos estudar e vamos compreendendo que ali trata-se de Jesus mas não é qualquer um que vai receber uma mensagem direta de Jesus né? nós sabemos que Eurípides Barçanufo ainda encarnado teve momentos mediúnicos onde teve relação com Cristo mas o próprio Eurípides não divulgou isso para ninguém nós viemos tomar conhecimento disso através do espírito Hilário Silva no livro A Vida Escreve através da mediunidade de Chico Xavier mas olha só quando Jesus diz assim onde estiverem dois ou mais reunidos aí eu estarei presente nós queremos o testemunho e a assinatura dele para quê? basta que a nossa emoção se modifique e ali é o Cristo em nós certo vamos lá continuar com as perguntas aqui que são muitas deixa eu ver a Regina boa tarde trabalhei como média em uma casa espírita dando passividade com muita educação mediúnica de repente a minha mediunidade foi interrompida não entendi até hoje por quê então a Regina lá de Caxias ela trabalhava estudava na área mediúnica segundo ela procurava ter muita disciplina mas por algum motivo que ela até hoje não sabe por quê esse dom mediúnico dela foi interrompido olha também não poderíamos categorizar o porquê se você que lidou com a situação estava dentro de uma casa onde as coisas fluem de uma maneira séria caberia àqueles que dirigem a casa espiritualmente se fosse o caso auxiliá-la a compreender isso mas você poderia ter um comprometimento mediúnico que era pertinente a uma situação específica é possível que é daí agora o mais importante é que tendo sendo suspenso ou não a sua conduta continue em coerência com o bem com o verdadeiro e com o belo aqui vamos a Sandra Monegalha ela diz cresci numa família umbandista minha mãe hoje com 85 anos deu muitas passividades a entidades da Umbanda falavam que só faziam o bem que não adiantava pedir oferecer dinheiro que eles não faziam nós tínhamos muitas necessidades e minha mãe não cobrava nada as pessoas que nos ajudavam com alimentos compravam gás pois minha mãe ficou viúva muito cedo com 34 anos e com 6 filhos e tínhamos grandes dificuldades assim que ela aceitava ajuda por nossa causa eu mesma sou testemunha que através do passe dos tratamentos ela tinha uma doença melhorou agradeço muito pelas explicações e a certeza que temos de que devemos estudar cada vez mais a doutrina espírita que esclarece e nos conduz ao raciocínio então é mais uma vez essa questão que é fundamental toda vez que você for procurar um médium e esse médium te cobrar qualquer coisa se afaste é por aí não é Miranda? e aqui nos lembramos do doutor Bezerra de Menezes enfrentou situações graves passou privações acompanhou o desencarno de um filho e quando desencarnou a família ficou em condições materiais muito sobrecarregadas mas ele em momento nenhum ele se beneficiou daquilo que ele instrumentou o socorro ao seu semelhante vamos lá muita gente participando deixa eu pegar mais aqui vamos ver aqui a Júlia de Quintino também um grande abraço ela diz Kardec recebeu as mensagens do Espírito de Verdade que é Jesus porque o mesmo Jesus disse que enviaria o Consolador Prometido que é a doutrina espírita então tudo isso é uma seriedade através do próprio Kardec foi exatamente o que a Miranda acabou de comentar a Júlia está escrevendo aqui Kardec é incontestável para quem estuda a doutrina espírita a Maíra Monteiro por exemplo cita uma frase de Erasto que está também aqui no livro dos médiuns onde ele diz é melhor rejeitar dez verdades do que aceitar uma única mentira isso como analisar essa frase do Espírito Erasto a Kardec a verdade ela tem poder então cedo ou tarde ela vai se manifestar vai se apresentar mas quando nós somos instrumentos de mentira passamos um longo tempo espalhando a mentira iludidos e iludindo então Erasto diz é preferível negar dez verdades do que aceitar uma mentira quando nós citamos há pouco que Kardec para quem estuda a doutrina espírita é incontestável o Espírito Epolito e Leão Danizar Rivai estava num processo evolutivo não tem o nível crítico do Cristo mas na codificação ele foi fiel àquilo que se propôs e foi bem assessorado pelos bons Espíritos então quem quiser estudar Espiritismo seriamente jamais fará isso sem Kardec estamos aqui com o nosso Milton do Grajaú muito bom Milton um grande abraço para você obrigado pelas palavras carinhosas a Cida Céu pelo Facebook diz como lidar com os jovens que estão com a mediunidade aflorada ansiosos e que desejam fazer parte da reunião mediúnica sem se aprofundarem no estudo que auxilia na educação da mediunidade ela é lá de São João de Meriti sem se aprofundar no estudo não é seguro não é? não é seguro nada em relação a mediunidade fora do estudo porque seria uma fábrica de loucos o doutor Bezerra tem uma colocação onde ele diz que mediunidade sem estudo é fábrica de loucos agora lidando com a criança e com o jovem a melhor maneira é a evangelização para a criança e para o jovem e o jovem que está com a mediunidade eclodindo então esse jovem o interessante é que na tarefa de evangelização seja incluído visitas a hospitais visitas a orfanato onde o potencial dele vai ser colocado à disposição dos bons espíritos numa troca fluídica com o necessitado que lá estará a Gilene ela ainda está com dúvida em relação a uma colocação lá do início do programa ela diz o seguinte a minha dúvida é grande a esse respeito como entender mesmo tendo séries de vírus morais um médium possa ser utilizado pela espiritualidade pelo socorro de Jesus imagina que diante dele tem um sofredor que precisa do amparo e ele tem a faculdade ele tem a ferramenta que não está sendo bem cuidada por negligência dele mas naquele momento numa emergência ele vai ser instrumento para que aquele que necessita verdadeiramente seja atendido é mais por caridade de Jesus certo e aqui quais os requisitos para se tornar um bom médium se tornando homem bom não basta ser um bom médium tem que ser um bom médium bom porque aquele que é instrumento da discórdia da violência da maldade pode ser um bom instrumento das trevas e nós já fomos bons instrumentos das trevas porque carregamos em nós ainda resíduos ostensivos de orgulho egoísmo vaidade paixões inferiores então é necessário que hoje aprendamos com Cristo a nos educar a nossa tarefa na terra não é educar ninguém não é dita regra para ninguém é buscar com recurso que nos chega nos perceber nos descobrir nos conhecer nos libertar nos educar então para que sejamos médios bons temos que ser pessoas de bem vamos mandar um grande abraço aqui a gente está chegando ao final do programa Alberto da Deia olá meu nome é Alberto e gostaria de saber se o livro dos espíritos só deve ser lido em uma casa espírita temos que ler em qualquer lugar olha a nossa primeira casa é mental então quando nós lemos nós já estamos de alguma forma no local ideal Jesus diz assim quando nós formos orar entrar em nosso quarto fechar os nossos olhos fechar a nossa porta e em silêncio conversar com o pai que em silêncio nos responderá então se para orar é dessa forma para estudar a melhor a primeira casa tem que ser a casa mental a serviço do estudo que nos propõe Pedro Paulo está acompanhando a gente lá de Florianópolis é uma alegria hoje em dia ver a Rádio Rio de Janeiro chegando em todo o Brasil em todo o mundo você que está nos ouvindo compartilhe o programa você que está aí no Facebook porque é uma forma de você divulgar a Rádio Rio de Janeiro e com certeza esse é um tema que vai despertar muito interesse aí da sua rede de contatos de amigos então um grande abraço Paulo a Maíra Monteiro inspiradíssima hoje esposa do nosso querido saudoso mas sempre presente Gerson Monteiro ela cita aqui o livro dos médiuns no capítulo 20 item 227 são relacionadas às qualidades que atraem os bons espíritos então vamos ver aí o que Kardec coloca pra gente se o médium quer atrair para junto dele espíritos bons é fácil Mirando bondade benevolência simplicidade do coração amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais então está aí as dicas para se tornar um bom médium mandar mais abraços aqui para o pessoal que está participando muito a Tininha Rosa um grande abraço Pedro Paulo mais uma vez a Cida Céu está agradecendo aqui falou que bom a Cláudia Aleix a Gesilda Almeida o André Cunha que participou bastante Rosa Gonçalves Tereza Cristina ela diz que está estudando o livro dos espíritos mas que ainda é um pouco confusa por isso que é importante como a Miranda colocou busque uma casa espírita participe dos grupos de estudo sistematizado da doutrina porque estudar em grupo facilita muito na resposta se o livro dos espíritos deve ser estudado só na casa espírita não o ideal é que nós estejamos junto a um grupo de estudo na casa espírita mas ele deve ser lido e estudado em qualquer lugar em qualquer lugar Luciano Silva um grande abraço a Luciana Rodrigues Denise Lima Simerman um grande abraço querida Denise Marlene Riz estou com saudade Marlene Marcos Benhur Chile Redu Rosária todos da União Espírita Carlos Chagas Luciana Rodrigues mas quem? Beto Orlando sempre aqui com a gente também participando um grande abraço Beto Cristal Rangel também um grande abraço minha amiga Pathy Figueiredo Cristina Pereira Centro Espírita Joaquim Murtinho Lar Mãe Ritinha vocês que estão aqui aproveitem não percam a gente está divulgando aí vocês tem que nos ajudar também nessa divulgação o 16º Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro que vai acontecer no dia 11 de novembro de 2018 é um domingo de 9 da manhã às 17 horas lá no Centro Educacional de Niterói Rua Itaguaí número 173 bairro Pé Pequeno Niterói vocês tem todas as informações no nosso site www.radioridejaneiro.am.br também no Facebook se você entrar da Rádio Rio de Janeiro tem as informações e vai ser um dia muito especial porque poderemos estar juntos estarei lá com Maria de Fátima Miranda com todos e vamos receber vocês bater fotos conversar é claro os pedidos são intensos para que a Miranda cante a gente vai deixá-la na portaria já recebendo vocês ele vai compor e eu vou cantar tá então estaremos juntos lá esperamos que vocês possam participar é muito importante para nos compraternizarmos e também ajudar a nossa querida e amada emissora da fraternidade a Rádio Rio de Janeiro Miranda suas considerações finais olha muita paz que Jesus nos auxilie para que no dia a dia 24 horas sejamos vigilantes conosco mesmo e aí onde passarmos seremos instrumentos do bem Ângela Madeira sem acento quer abraço ela diz assim eu quero abraço eu quero abraço um abraço para Ângela Madeira Maria de Fátima Miranda um abraço para todas as Ângelas aproveite e compareça ao Ferão dona Ângela Madeira que aí poderemos abraçá-la pessoalmente a Ângela e todos vocês muita paz até o próximo analisando os fatos se Jesus assim o permitir a Rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro